Final de 2020, a Riot trouxe uma mudança com a 11ª temporada. Ninguém mais precisaria fazer melhor de 3. Algo que as pessoas já não gostavam mesmo, então essa mudança veio pra alegrar o pessoal. O que a gente não sabia é que junto com ela viria um novo problema. Agora, o número de PDLs que você ganhava e que você perdia não estava mais balanceado. Pra piorar essa situação, agora a Riot acaba de implementar no patch 11.7 um sistema que vai diminuir ainda mais a quantidade de PDLs que você ganha, mas também vai diminuir, em teoria, a quantidade de PDLs que você perde. É o que ela diz aqui, ajuste de PDL nas ranqueadas. Aparentemente agora, se você ganha ou se você perde, você vai ter uma movimentação menor de PDLs. Segundo a Riot, é uma mudança positiva que faz com que a gente tenha menos swings de PDLs. Isso já está implementado, já está acontecendo, e se você prestar atenção na quantidade de PDLs que você está ganhando e perdendo, provavelmente eles diminuíram. nas duas pontas do espectro. Agora, a Riot não garante que a gente não vai ter mais aquele problema em que você ganha uma partida e ganha 11 PDLs e você perde, você perde 22. Ela diz aqui, enquanto o foco maior que essas alterações trazem poderá transformar nos resultados mais 14 e menos 17, respectivamente vitória e derrota, de um jogador em mais 15 e menos 15, os números vão variar de pessoa para pessoa, por conta da classificação e do histórico de partidas únicos de cada um. Ou seja, ela falou, essa situação pode ser que não aconteça mais, de você estar perdendo mais PDLs do que você está ganhando, mas pode ser que continue. Então ela meio que não fala nada. O que a gente sabe agora é que com esse novo sistema, a Riot transforma a subida em algo mais demorado, ou pelo menos tende a ser um pouco mais lento, já que você vai ganhar menos PDLs toda vez que você vence. Entrando no próprio exemplo que a Riot deu, se você ganhar 16 PDLs por partida, você demora 6.25 partidas para subir de divisão. Agora, se você ganha 14 PDLs por partida, você vai demorar mais do que 7 partidas para subir a mesma divisão. Essa questão dos PDLs foi algo que foi percebido não só pelos jogadores, mas também da imprensa especializada em esportes. Em novembro de 2020, a data que saiu essa matéria, o suporte da Riot deu a seguinte resposta a uma pessoa que reclamou no Twitter por que ela estava ganhando só 12 PDLs por vitória. E a Riot respondeu falando que eram mudanças internas por conta do novo sistema e que depois de alguns jogos isso deveria normalizar. E é óbvio que isso não normalizou. Tem pessoas com centenas de jogos e com uma sequência de vitória bem maior do que derrota e essas pessoas continuam ganhando menos PDL do que quando elas perdem. No Twitter, o Mark Yeter, que traz todas as mudanças que a gente mostra para vocês nas prévias do patch, todos os canais aqui do YouTube, ele postou as mudanças que a Riot implementou no 11.7 e embaixo ele mesmo comentou isso não é uma piada, porque a mudança foi publicada justamente no dia 2 de abril, um dia depois do dia da mentira. De qualquer forma, muitas pessoas já estão se posicionando insatisfeitas com a nova mudança e que basicamente não faz muito sentido. A Riot argumenta aparentemente que é para deixar os ganhos e perda de PDL mais consistentes, mas o que se faz no final das contas, pelo menos se você olhar o que está acontecendo, é fazer com que você precise jogar mais partidas de LoL para conseguir subir de elo. E em teoria, você precisa perder mais partidas também para descer. Em outras palavras, essa mudança faz com que você fique preso no seu elo mais tempo. Para quem não sabe o que é MMR até hoje, MMR é um número por trás do seu elo. Então, se você é uma pessoa e você coloca uma máscara, a máscara seria o seu elo, por exemplo, Bronze 2. E aí por trás dessa máscara estaria o seu rosto, que seria um número, por exemplo, 1.500. Toda vez que você sobe, seu MMR sobe, e aí ele atualiza então a sua máscara, dando uma melhorada nela, fazendo com que você também então suba, por exemplo, para o Bronze 1, ou suba um pouco seus PDLs e ficam um pouco mais próximos do Bronze 1. Quando o seu MMR está fora de sincronia com o seu PDL, acontecem essas mudanças do tipo, você ganha muito PDL por partida, ou você pula uma divisão quando você vai subir de divisão, ou ainda, quando você perde uma partida, você perde bem mais PDL do que você ganha. O problema que a gente está vendo agora na 11ª temporada é justamente que algumas pessoas que eram para estar ganhando mais PDL quando ganha e perdendo menos quando perde, não está acontecendo. Então o MMR está meio bagunçado. E isso está fazendo com que algumas pessoas desistam da sua conta atual, criem uma nova na esperança de largar a mão da conta que aparentemente está amaldiçoada, e entrar numa conta fresquinha, na esperança de ter um MMR bem melhor do que ela tinha originalmente. Agora, tem sentido? A sua conta está realmente amaldiçoada? Talvez sim. Quando o LoL vai calcular o seu MMR e como ele trata os seus PDLs, ele provavelmente leva em consideração uma amostragem bem grande de partidas que você tem. Ou seja, partidas que você já jogou tem um tempo. Agora, se você cria uma conta nova, talvez isso seja mais fácil de manipular. Por exemplo, se você tem 5 derrotas, então você está com uma taxa de vitória de 0%, quantas partidas você precisa para ficar com uma taxa de vitória de 50%? Você vai precisar de 5 vitórias. Então, 5 vitórias dividido por 10 partidas vai para essa taxa de vitória de 50% aqui, 0.5. Agora, se você tem 50 derrotas, quantas partidas você precisa para ficar com uma taxa de vitória de 50%? 50 também. Então, em uma conta onde você já tem diversas partidas e você já tem um histórico de taxa de vitória bem próximo de 50%, por mais que você dedique e tenha uma melhora efetiva, fica difícil você mostrar para a Wright, olha, Wright, eu melhorei, me coloca no elo melhor. Isso vai demorar, cara, porque você precisa jogar muitas partidas indo melhor do que você estava indo para a Wright ir lentamente te subindo. Agora, se você cria uma conta nova, isso às vezes é muito mais fácil. Aqui a gente tem o caso de um jogador que criou uma conta nova, começou no Ouro 4, caiu em determinado momento para o Prata 1 e na sequência, seguiu ganhando e jogando, jogou poucas partidas, 120 jogos no total e com isso chegou no Grand Master, um servidor coreano. Então, como que alguém, jogando pouquíssimas partidas, chegou tão rápido num elo alto desse? Ele fez isso porque ele tinha uma conta nova. Então, talvez uma forma de solucionar esse problema seja você criar uma conta nova ou talvez seja a Wright voltar antigamente e não ter mais divisões, ter só um número. Mas o certo é que, por enquanto, o que a gente tem é um sistema que faz com que a gente fique mais tempo no lugar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar aí nos comentários o que você achou dessas mudanças. Valeu, um beijo na bunda e tchau. Tchau.